A CIDADE NO BRASIL Nos olhos de um apaixonado Saudade vem de madrugada E deixa o peito machucado Saudade faz o coração Quase parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Adora andar com a solidão Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Bate no peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Saudade dói de um dia mais no amanhecer Saudade faz o coração Quase parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração E quando um grande amor se vai tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Bate no peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Saudade dói de um dia mais no amanhecer Saudade faz cair orvalho Saudade vocês Obrigado.